Fala, gurizada! Tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. No dia de hoje, eu queria desejar um bom dia para todo mundo que está nos assistindo. É o nosso primeiro vídeo da manhã que a gente fala de trade, quase que sempre, né? No vídeo das nove da manhã a gente fala sobre trade. E no dia de hoje, nós vamos abordar de novo aí uma maneira de ganhar uma graninha boa dentro do FIFA, tá? Se você é novo, aproveita e se inscreve no canal. A gente tem vários vídeos no canal aqui. A gente tem deu de trade, review de time dos inscritos, a gente tem review de jogadores. Tem PEC Open, então tem bastante coisa aqui no canal, tudo relacionado ao modo T. Você também é muito bem-vindo aí no nosso grupo do WhatsApp de resenha. Ele é totalmente gratuito, o link está na descrição de qualquer um dos nossos vídeos. Lembrando que é o primeiro link, tá? O segundo link que a gente tem nos nossos vídeos aqui, pessoal, é do nosso parceiro do canal, o apoiador aí da escola de trade do Leandro Santos, tá? E como é que funciona essa escola de trade? É o lugar onde ele vai te ensinar aí do básico ao avançado, como fazer um trade, como ganhar bastante coins, né? Ele passa o dia inteiro varrendo o mercado, buscando as melhores opções para você comprar e vender jogadores, tá? Com planos com menos de um realzinho por dia, é bem baratinho. É só avisar que veio do canal TNF Henrique aqui, que ele consegue colocar você em um dos grupos da escola dele, tá? Pessoal, seguindo o nosso vídeo aqui, então, a gente vai falar de trade também, né? E para quem viu o DM de ontem, né, cara, pedi aí jogadores com overall 81, 82, de vez em quando o cara tinha que usar um 83, né? Isso aqui serve como um alerta, cara, tá? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo um dia anterior na noite, então, por isso que os preços ainda estão um pouco bagunçados, mas pode ser que agora de manhã os preços baixem. O que você deveria fazer, cara, na minha opinião? É... comprar jogadores, né? Tentar pagar o mínimo aqui, que já tá um pouquinho caro alguns jogadores, tá? Tenta pagar o mínimo, o 8.3 você pode pagar 800 moedas, não tem erro, ó. De repente o Mendy vale um pouquinho, compara o preço, ó, tá valendo mais, ó. Então, arrisca um 850 nele, entendeu? Da Liga Inglês, ó, tô pagando bem mais, ó. É... outros jogadores que você pode ficar atento também, tenta comprar os jogadores que têm chance de sair na Champions League, né? Quem sabe... Quem sabe o FIFA não coloca aí, de novo, né, os grandes confrontos da Champions. Então, a gente tem PSG, a gente tem aí Real Madrid. Ah, mas já saiu esses times. Então, tenta um outro time, tá, pessoal? Tem aí Manchester United, Manchester City, entendeu? Então, procura os times que têm jogo entre amanhã, entre hoje e amanhã, né, se eu não me engano. Procura os times que têm partidas. Quem é que garante? Daqui um pouco você consegue comprar uma cartinha de um cara no preço mais em conta, né? Não tão caro, é óbvio, que aqui talvez o City já tá um pouco caro, as 8.3, né? Vamos ver quanto é que tá custando aqui. Ó, duas mil moedas. Tem por menos, tem por menos. Vamos tentar ver aqui. 1.700, lembrando que você tem que ver na sua plataforma, tá? Pode tá bem mais barato do que eu tô pesquisando aqui, certo? Ó, já tem aqui por 700 moedas, é o mínimo do mínimo aqui, ó. Os Inchenko por 700, compre já 900, tá? Então, isso quer dizer o quê, cara? A gente pode tentar pegar até os 8.3. Vamos dar uma olhadinha os 8.3, porque são brasileiros, né? Aqui é o Fernandinho. E, ó, o Gabriel Jesus tá 1.600, ó. Certo? Tanto o Gabriel Jesus como o Fernandinho estão mais caros. Você pode tentar esnaipar, inclusive, essas cartinhas, tá? Pode ser que caia uma na rede, você já pode vender na hora. Ou você pode tentar comprar elas a hora que sai um pouquinho de vista, né? Por exemplo, agora tá esse DME que saiu ontem aí, que é um overall bem alto. Perto das 3 horas da tarde, pode ser que caia um pouquinho de preço essa carta. E aí você acaba comprando por menos, tá? No lance. Sempre no lance, tá, pessoal? Quando dá pra esnaipar, você esnaipa. Quando não dá, paciência, tá? Bom, não deu pra comprar nenhum desses tipos que estão na Champions. Ficou difícil. Não tem como. O que você faz, cara? Você vai em ligas alternativas, tá? Por exemplo, vai na Itália. Tenta buscar caras da Juventus, certo? Vamos ver os da Juventus da Itália. Vamos dar uma olhadinha quanto é que tá custando aqui. Ó, na Juventus tem bastante cara que você pode comprar pelo mínimo. O que você vai fazer, cara? Né? Tenta comprar esses jogadores pelo mínimo, cara. Tenta pagar 650. Mas, ó, por exemplo, o Cullius Chévis, que se eu não me engano, trocou de clube. Já não é da Juventus mais esse cara, ó. Esse aqui eu pago até 750 nele, ó. Sem medo. Acho que ele tá no Tottenham, se eu não me engano, né? Então é o cara que ainda tem bastante cartinha dele no mercado, mas daqui a um pouco vai desaparecer do mercado. Porque ela não vai sair mais pela Juventus. Vai sair só pelo Tottenham. Então isso é bom vocês ficarem atentos também, né? Tem essa aí com esse jogador. Com os outros não, né? Rabiô, excelente jogador. Paga 700 moedas. Daqui a um pouco, cara. Óbvio. Não compra muitos jogadores repetidos. O ideal é sempre comprar jogadores não repetidos e guardar no clube, tá? Eu tô dando lance mais de uns aqui. É... 8x3 dá pra pagar até 850 no máximo. 800 moedas, tá? Mas o ideal é você comprar o maior volume de jogadores possíveis não repetidos. Porque aí você pode pegar e guardar no seu clube e não ter cemitério. Você pode abrir pack. É o que eu gosto de fazer aqui. Tanto é que eu não compro muitos iguais, tá? Comprei aqui porque eu sei que vários eu vou perder no lance. Mas enfim. Eu tento ficar com uma carta no máximo e uma lá no mercado de transferências vendendo. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Então a dica de hoje é a seguinte. Tenta comprar jogadores 80, 81... Melhor 8, 1, 8, 2, 8, 3, tá? O 8, 1, 8, 2 por 700 moedas. E o 8, 3 por 800. Máximo 850. Lembrando que de ligas fortes, nacionalidades boas é o mais indicado, tá? E quando vai vender? Quando a EA botar um DME de novo que nem ela botou ontem, entendeu? Então vai demorar uma semana? Não sei. Isso aí depende da EA e não de nós, né? Mas vale a pena você investir e deixar guardado no clube. Se você não tem uma cartinha do Morata, por exemplo. Não custa nada você pagar 800 moedas e guardar no seu clube. Daqui um pouco sai um DME. E aí você até mesmo pode fazer o DME praticamente bem mais barato do que o pessoal que vai querer fazer na hora. Galera, o vídeo fica por aqui. Muito obrigado. Lembrando, se você quer se tornar um apoiador também do canal, né? A gente tem como. É só você deixar aí nas mensagens aí pra nós nos vídeos. Eu quero ser um apoiador do canal. Como que eu faço? Que aí eu entro em contato com vocês. A mensalidade é bem baixinha, né? E você vai ajudar a gente a manter os nossos equipamentos no canal. E além do mais, ainda tem vantagens pra vocês. Que eu entro em... Se você quiser realmente saber mais sobre isso. Entre em contato que a gente vai mostrar pra vocês quais são todas as vantagens de ser um apoiador do canal. Galera, muito obrigado. Tamo junto. E até o vídeo da tarde. Valeu! Tchau, tchau.